E aí, encontro de água, Rio Negro e Rio Amazonas Olha a diferença Estamos chegando aqui no Rio Negro O rebote vai tentar passar aqui no sabão que estamos meio quinta Eu acho que a gente tem que rolar Oi? A gente tem que rolar aqui Ha! Aqui, Kiko, aqui e perto de quando das águas quase Tchau!